Não existia a base para o paralelo. Qual é a base para o paralelo? Você conseguir que alguma coisa ocorre sem que a base exista, é difícil dizer. Você tem que exigir, ou você pode pedir aquilo que existe, sobre aquilo que existe, que não existe ainda. Tem que mudar a estratégia, então. Onde a base da Europa não vai apresentar o prato, e a sua vida não vai sensibilizar ninguém. Tem que ser barato. Olha, eu prefiro chegar, eu prefiro chegar, a ser contábil, ou até aceitar, aceitar as ações que são feitas por cada um. Eles têm o direito de chegar entre antigos. Observe, da mesma forma que o boy chegou aqui e soltou o verbo, que ele chegou aqui e soltou o verbo, cada um de nós tem que falar aquilo que sente. Porque se com todos falarem o que sente, o somatório disso vai chegar a uma conclusão melhor.